Música Queridos plantóides, voltando um pouco para a nossa rotina, para o dia a dia, a manutenção das nossas florestas urbanas. Tivemos aí recentemente a apresentação de grandes personalidades que ilustram, colorem essa nossa esfera verde, tal qual Harry Lorenzi e o Marcos Nadruz. Ambos trouxeram para a gente um conteúdo bastante rico e a natural, o natural envolvimento pelos temas que envolvem a nossa realidade. E no capítulo de hoje do Jardineiros Urbanos por Fly, vou apresentar para vocês, vou falar para vocês de um acessório quase tão fundamental quanto os potes, os vasos. Qual é o segundo acessório fundamental depois dos potes e dos vasos para as nossas arace? São plantas que vão se desenvolver melhor se forem tutoradas. Ou seja, vocês vão notar que boa parte dos Philodendron, alguns Anturium, Syngonions, Monstera, elas todas desenvolvem raízes aéreas. Essas raízes aéreas são bastante notáveis, são bastante visíveis à medida que a planta vai se desenvolvendo. A grosso modo, todas as arace que desenvolvem raízes aéreas sugerem um melhor desenvolvimento se grudar, grudar em algum tipo de superfície. E por isso, vou falar hoje dos tutores. Esse aqui foi um recebido dos queridos Arnaud e do seu parceiro Diego. Ambos estão lançando uma marca, o Berço SP. O endereço correto é berco.sp. Está aí o Instagram deles. Vocês sigam lá. E eles fazem o grande favor de produzir um dos tipos de tutores mais interessantes e adequados para as nossas arace. Eu preciso confessar para vocês e falo tranquilamente. Entre vários afazeres em nosso dia a dia na cultura da urban jungle, como preparar substrato, definir os potes e os vasos, fazer propagação por estaca, por folha, por pecilo, produzir estufas tipo terrário aquário, fazer enraizamento na água, definir a periodicidade de adubação, cumprir funções de umidade, borrifando água nas folhas. Tem algumas ações, tem algumas particularidades da cultura de urban jungle que eu não sou fã, não me apetece. Uma delas é a produção de tutores. Existem pessoas aí, existem plantóides que adoram preparar seus próprios tutores. Eu já não gosto. Eu prefiro comprar pronto. Vou apresentar aqui o produto dessa marca nova, a Berço SP, berco.sp no Instagram deles. Vamos ver juntos aqui. Olha lá, tem um bilhetinho. Da hora. É legal ler os bilhetinhos, as cartinhas. Isso aqui é um preview então do tutor. A gente tem tecnicamente, antes de eu ler, um tubo de PVC, certo? É tampado na parte de baixo. É essa parte peladinha aqui que vai no substrato, a funda lá, certo? A gente vai ter esse cano de PVC revestido com musgo esfagno e o acabamento é com essa telinha que o pessoal costuma se chamar de tela para viveiro de galinheiro. É uma telinha de plástico, certo? aqui a gente vai ter uma tecnologia interessante que é esse barbante de algodão, certo? A gente vai encher de água aqui dentro. É fechado essa parte de baixo, reparem. A gente enche de água aqui dentro e o barbante por natural processo da física vai puxar a água aqui de dentro, vai fazer descer por aqui e vai manter o esfagno úmido. Muitos, several, many, plantoides me perguntam precisa borrifar o tutor? Sim, não o tutor especificamente. A gente precisa borrifar a região onde se encontra a raiz aérea, porque a raiz aérea só vai se desenvolver e só vai formar as capilaridades para colar no esfagno se tiver alta umidade. Então, por isso, eles criaram um tutor bem esperto com essa pequena tecnologia totalmente útil e funcional. Você enche o tubinho aqui com água, certo? O barbante de algodão vai puxar essa água e vai descer por aqui, certo? E vai deixar o esfagno sempre úmido para que facilite um pouco o processo. Não que vocês não possam borrifar o próprio tutor mesmo com esse sisteminha desenvolvido, certo? Outra vantagem dos meninos do berço SP que eles desenvolveram aqui é que esse tutor é extensível, ou seja, amanhã a minha monstera já subiu até aqui, ela já grudou, as folhas estão se desenvolvendo, o tutor está cumprindo a função. Putz, mas ela bateu o limite. O que que eu faço? eles vendem o que? Os adaptadores aqui, você pode acoplar, você pode grudar aqui um segundo dutor, certo? Para continuar a história para o infinito e além da maneira que vocês desejarem, da maneira que seu pé direito, o pé direito da sua residência permitir. Tá legal? Vamos à cartinha então. tá aqui, cartinha do querido Arnaud e do seu parceiro de negócios, o Diego. Olá Fly, somos Aberso SP, confeccionamos tutores para suas plantas e acreditamos que você combina com o nosso produto. Obrigado, eu também acredito nisso, principalmente esse é um acessório, esse é um produto muito interessante para nós plantóides que temos certas resistências, dificuldades, preguiça para fazer os próprios tutores. Meu caso, ainda mais um tutor todo bem acabado como esse aqui, muito joia. Então é isso, eles acreditam que o produto combina comigo? Sim, principalmente porque eu tenho preguiça de produzir. Esperamos que você goste e suas plantas também, com certeza elas vão gostar. Então, vamos aplicar o tutor nessa minha pichinha aqui. Eu estou falando nada mais, nada menos do que essa monstera que vem do Peru. É parte possível da zoblíqua, do complexo, da seção oblíqua, certo? Não é a tal, certo? E ela é da região de Yamina, Juanaco, lá no Peru. Vejam só, eu adquiri essa muda e ela está com flageliforme. Bem apropriado mostrar para vocês. Muitas vezes, as monstera, principalmente, quando elas não encontram um lugar bacana para o desenvolvimento, talvez a única exceção seja a monstera deliciosa ou uma das principais exceções do nosso conhecimento, elas desenvolvem então flageliforme, que é o tal do chicotinho que eu já falei para vocês em outros vídeos. Para que serve esse chicotinho? É um sisteminha basicamente que eles desenvolvem, que a planta desenvolve para encontrar algum lugar eficiente para que as raízes aéreas, para que as raízes aéreas se fixem e a planta se sinta confortável, se sinta bem para um desenvolvimento pleno, certo? Eu vou deixar no final desse vídeo alguns exemplos de filo, de monstera, de cingônio e, inclusive, de antúrion que, se você dar a tutoração, ou seja, criar uma situação onde as raízes aéreas possam se fixar, vai ser ideal para a planta, para o desenvolvimento, para a felicidade, para o vigor, para a exuberância. Eu vou aplicar aqui o tutor, então, eu já pré-produzi esse vaso aqui, eu transplantei a minha monstera, esse peru, que não é a tal, mas é peru também, possivelmente, aliás, peru é com certeza, possivelmente do complexo das oblíquas. Então, essa parte aqui, gente, essa parte peladinha, eu vou fincar numa região aqui que eu sei que não tem raiz já, porque eu organizei o esquema para isso, né? Opa, deixa eu tirar os dizeres aqui antes. Eles chamam esse tutor específico que tem a cordinha de tutor alto e rigável de 55 centímetros. Um detalhe importante, a Berço SP, ela faz tutores sob medida, ou seja, tutores personalizados, vocês encomendam e eles devem ter um prazo deles lá para produzir e eles fazem para nós, certo? Mão na roda para mim, que fujo da produção de tutores. Eu fujo da produção de tutores, gente, literalmente. Então, vamos lá, precisa de uma leve força, no meu caso, assim, porque eu já deixei o vaso pronto, já deixei um espaço aqui ciente de que não ia ter muita raiz. Então, ó, tá aqui assim. Você vai poder prender, então, a planta com barbantinho de sisal, alguma coisa assim. No meu caso, aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar por dentro aqui, deixa eu ver aqui algum lugar interessante que dê para ela passar. não, eu vou amarrar com sisal aqui. Vou pegar aqui um pedaço de barbante de sisal, certo? Eu tenho um estoque aí desse carinha por aqui, e aí eu vou prender o flageliforme aqui nesse tutor. isso é só o princípio, tá, galera? Depois disso, a planta mesmo, a tendência, eu vou deixar a raiz aérea num lugar estratégico aqui, para que o efeito do esfagno úmido faça valer, faça ajuste. legal? Calma aí que eu já aproximo da tela, da lente da verdade. Então, ó, coloquei o flageliforme, nesse primeiro nível aqui, eu ajudei com barbantinho e vou ajustar o flageliforme aqui, para que a raiz aérea dele encontre já o esfagno, certo? Então, essa é a primeira etapa, aplicação do tutor. Eu coloquei substrato antes, só finquei, tem gente que pode preparar, posicionar primeiro o tutor e depois ir jogando substrato, é o gosto do freguês, certo? Não tem uma regra, primeiro um, primeiro outro, a ordem dos fatores não altera o produto. O que você pode fazer é pegar uma raiz principal aqui da planta e ela sentir, né? Beleza. Eu vou colocar agora, então, a água aqui, um pouco, né? Não precisa encher o cano. Embora se você, embora se você deixar mais cheio, o tutor vai ficar mais pesado, e mais fixo. O ideal é que eu tenha um bico nesse... que eu tenha um bico. Deixa eu pegar a chaleira aqui, ó. Chaleira não, vou pegar o próprio... aqui, ó. Ligador. Ó, ficou mais rígido, legal. E já tá com água aqui dentro. por efeito físico natural, o algodão, o fio, barbante de algodão, ele vai molhar lá dentro, vai subir e vai descer. Eles fazem meio que um espiral, provavelmente, com esse barbante até lá embaixo. Tecnologia simples, mais tecnologia, e isso é bem legal. Lembrando que dá pra você depois acoplar um segundo aqui pra, né? Mas o que eu vou fazer também? Eu vou borrifar. Não sei, é um pouco mania minha. Sempre depois que eu manipulo uma planta, eu molho ela, sabe? Não sei, a gordura da mão, essas coisas, eu fico meio encanado. Eu não sou muito de ficar mexendo na planta, como eu já avisei vocês, né? não acho que é um ser vivo que gosta muito de toque humano, humanoide, certo? A não ser quando é extremamente necessário, num replante, tudo mais, numa poda. Então, tá feito, gente. Dei uma leve borrifada aqui. Eu não vou borrifar muito pra sentir o efeito de umidificação do tutor a partir do sisteminha que eles mesmos desenvolveram. Eu quero ver o quanto o esfagno vai ficar realmente úmido com o barbantinho presente aqui, ó. Certo? Dá pra ver bem o barbantinho branco. Beleza? Legal! Parte final do vídeo, então, tá uma sujeirada louca. o chão, tudo. Sfagno, é assim mesmo. Parte final do vídeo, eu queria mostrar pra vocês, então, eu queria apresentar pra vocês algumas das plantas que quando a gente tutora, elas vão ficar mais vigorosas e felizes. Não quer dizer, pelo menos, os filodendron. Muitos deles, eles vão se desenvolver sem tutor. As monstera, a maioria vai precisar de tutor se você quiser ver crescimento das folhas, fenestras, que são os buraquinhos, por exemplo, então. Vamos começar aqui. Primeiro carinha, quer ver feliz crescer e daqui um ano, um ano e pouco, a sua mordinha com folhinha de em torno de oito centímetros ficar com folhão maior, ganhar essa aparência jovem e depois adulta? Filodendron melanocrissum vai precisar de um tutor para o pleno desenvolvimento, ok? Essa é a primeira arace do gênero filodendron que eu recomendo um tutor. Esse carinha aqui. Próximo da fila, o filodendron verrucosum. Ele talvez necessite um pouco menos do que o melanocrissum, mas se você também quiser ver o crescimento das folhas, ela ficando adulta e bonita, vale o tutor. Monstera Stanleyana Variegata é determinante ter tutor, porque senão ela vai soltar o flageliforme e vai ficar lá aquele chicotinho procurando algum lugar para se desenvolver, para crescer e só vai ficar realmente feliz quando encontrar. Monstera Dubia. Mesma coisa. É uma moça, é uma planta, é uma monstera que requer tutor. Essa monstera Dubia que a gente vê aí no mercado é filhote. Não dá nem para dizer que é juvenil. É quase que uma plântula. Essa folhinha então prateada, cinza, que lembra inclusive o Sindaxus pictus argireus carece demasiadamente de tutor. Vocês precisam ver, façam uma pesquisa aí, encontrem no Google a folha adulta da monstera Dubia. É sensacional. É cheio de fenestras, recortes. Lembra, fica parecida com a monstera deliciosa. É muito legal. Muito legal mesmo. Filodendron Campos portuanum. Com certeza se esse rapaz não tiver tutor ele vai também atrofiar. Por enquanto aqui não liberou nenhum flageliforme. Mas as folhas não se desenvolvem, não crescem se ele não tiver um tutor. Filodendron Ederaceum Micans. Normalmente ele é vendido em cuia pendente. Ok, não é o Marace que vai definhar demasiadamente se não tiver tutor. Mas experimentem fazer esse teste. Se você tem um Filodendron Ederaceum Micans, pega, faz uma poda e veja só como uma única espécie vai te trazer realidades estéticas bem diferentes dependendo da maneira que você trata com e sem tutor. Clássica A Monstera Adansone subespécie Laniata ela precisa totalmente de tutor. Ela é vendida inclusive como de boia furada de boia perfurada e tem aí vasos pendentes. Tá ok. Nas gringas no Brasil é vendido assim. Tá tudo beleza. Mas se você quiser ver folhonas como essa que eu tenho aqui na área externa cada vez maiores e mais fenestradas coloquem muito dor. E aqui um antúrion. Boa parte dos antúrion são terrestres mas aqui a gente tem um antúrion epífeto que também lança e libera raízes aéreas. É o antúrion polis quistum. E aqui um cingônion wendy vai precisar de tutor também pra você ver o crescimento foliar. O cingônion que a gente vê no dia a dia ele é bem juvenil. Uma folha adulta de cingônion é bem diferente do que a média do cingônion que a gente vê por aí nos entrega. Tá bom? A recomendação básica é essa. Os seus filodendron os seus antúrion os seus cingônion as suas monstera quando você notar partes que tem um anelzinho assim liberar raízes aéreas subentende-se a possibilidade de usar tutor. Algumas delas vão precisar realmente porque senão a planta atrofia não se desenvolve e outras é mais uma questão estética. No caso do filodendron campus portuanum se você não der tutor ele atrofia e no caso sei lá do filodendron pink princess a ausência do tutor não será tão expressiva ok e esse foi mais um episódio do jardineiros urbanos pro fly mostrando nosso dia a dia a nossa cultura e eu tenho que agradecer muitíssimo os queridos do berço sp instagram berco.sp por ter me cedido gentilmente esse carinho aqui bastante funcional ainda não chegou ou chegou ainda não chegou carinha bastante funcional aqui pra minha monsterinha sp oblíqua lá do peru que não é a tal ainda mas é uma próxima deles vou ficando por aqui meus queridos plantóides mais uma apresentação de um acessório muito fundamental pra nossa cultura pro nosso dia a dia em nossas florestas urbanas e até o próximo vídeo no qual sim trarei mais uma personalidade mais uma pessoa próxima e relevante às nossas vivências e relações na esfera verde valeu tchau